Essa é uma guitarra da Mark Stegg modelo L400WH e é a guitarra que está na promoção desse mês aqui que é a comemoração dos 10 anos do Luthier parceiro aqui do Black Studio, Giga Guitars e agora eu vou estar passando para você os detalhes dessa guitarra Essa aqui é uma guitarra de 1998 que veio aí direto da Bélgica Essa guitarra aqui foi comprada pelo Consenza e relicada também pelo Consenza e ele mandou aqui para a gente estar fazendo essa promoção, esse sorteio junto aí com Giga Guitars para você O corpo dessa guitarra é todo em alder, sólido, tá? O braço dela é em hard maple A escala é em rosewood Temos aqui 22 trastes nessa guitarra e o braço dela, na minha opinião, é extremamente confortável O nut dela é de grafite da marca Grafitec, ou seja, uma das melhores marcas aí do mercado As suas trarrastas, além de serem blindadas, vêm com trava que ajuda muito aí a manter a afinação da guitarra sempre constante Temos aqui 4 knobbs, sendo 2 para volume e 2 para tone Vale ressaltar também que ela já vai para a sua casa com strap lock que é uma trava de correia, evitando aí qualquer acidente caso a sua correia deslize em momentos inadequados No momento essa guitarra está equipada com captação ativa da AMG e toda a elétrica dela também é AMG São os 8.1 e 8.5 modelos Zach Wilder Nós vamos estar substituindo esses captadores AMG por modelos Hot Machine da Malagoli para manter o nível de qualidade sonora que essa guitarra oferece aí para você E se você estiver curioso para saber como é que foi feita a relicagem dessa guitarra Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o primeiro link que vai te direcionar aí para o canal do Consenza e lá vai estar um resumão, um vídeo resumido de como foi feita a relicagem desse modelo E é claro que no decorrer desse mês eu vou estar trazendo aí a demonstração dos outros produtos também que vão ser sorteados aqui para você E se você ainda não está participando desse sorteio eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo o segundo link para você poder estar participando desse sorteio e faturar essa guitarra ou então vários brindes que vão ser mandados aí pelo Giga Guitars Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like bacana que ajuda muito o canal Se inscreve aqui no Black Studio que nós temos vídeo novo para você toda quarta e todo domingo a partir das 6h30 da manhã E como sempre, a gente se vê no próximo vídeo Valeu, hein? Tchau!